Galera, bom dia, ou boa tarde, boa noite, não sei qual horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal do Vaqueiro. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, aperta o sininho para receber as notificações do YouTube. Galera, olha o local que eu encontrei aqui, um local incrível. Era de uma antiga caldeira, eu acho que posso dizer assim, de uma fábrica de cimento. Olha esses fornos aqui, vocês estão vendo que é bem antigo, está bem antigo, abandonado, bem antigo. Olha só aquelas árvores, lá na copa dos fornos. Olha essa outra aqui, olha essa outra caldeira aqui, olha as árvores, bem na ponta, né? Vocês veem que é um local bem antigo, tem um caseiro ali, colocaram, colocou fogo aqui, né? Acho que estava muito sujo para dar uma visão melhor, né? Estava muito sujo com capim. Olha só que coisa, que lugar interessante. Legal que a gente já vê aqui em outras oportunidades. Como eu estava em casa de bobeira, resolvi passar aqui. Vim aqui para filmar para vocês o que é a natureza, né? Nessa, como a gente está nessa data aí de, como aqui é mato, né galera? Não tem perigo nenhum. É mato, não tem movimento de gente, não tem ninguém, né? Então resolvi vir aqui fazer esse vídeo para mostrar para vocês, né? De um pouco a gente também, a gente dá uma, sabe aquela, como que eu vou dizer? É refresco na cabeça, né? É natureza, mato, né? Aqui ó, tem uma estradinha de chão, local incrível, maravilhoso. Quem gosta da natureza, a floresta, a mata fechada, lugar sensacional. Só o cantar dos grilos mesmo, né? Cantar dos grilos, dos passarinhos, as borboletas, borboletas passando, não sei se dá para vocês verem. Galera, aqui encontrei também um riozinho aqui, olha que só. Aparentemente parece que a água é limpinha, né? Não sei. A água é poluída, isso aqui é a água é poluída. Olha aqui ó, acho que anos atrás com certeza não teria poluição, né? Infelizmente, né? Olha só que local, bem maravilhoso. Dá para descansar um pouco, né? Tem coisa melhor do que roça, campo, verdes, mato. Galera, tem até uma lagoa aqui ó, cheia de taboa. Não sei se vocês conhecem taboa. Isso aqui que é taboa, mas a água está poluída, toda suja. Ó, uma lagoa cheia de taboa. As taboas que se faz esteiras, né? Galera, aqui o que eu falei para vocês, ó. Já era uma antiga fábrica de cimento. Aqui ó, a fábrica de cimento aqui ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Apesar da poluição da puleira aqui é bem interessante, né? Galera, então é isso aí, se vocês gostaram do vídeo, dá aquela chicotada no like, chicote no like, que o Vaqueiro agradece, fui, obrigado, obrigado galera, valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau!